Música Vai querer você Olha o mustangão Não foi mal velho Não encheu meu carro de sangue, oi Não encheu mesmo? Ah, sumiu já Não fica muito perto não, fica perto não É tipo, você já é Ah, que foi essa Não consegue nem fazer esses gols Missão fracassada, será que não podia É, acho que tem que roubar o carro do cara Se roubiou Ô Gustavo, você não sabe fazer Nenhuma missão Eu não lembro mais nenhuma Ele não falou isso, não explodou o carro Ele falou eliminar o editor Nossa, furou o pneu Não, só tem que levar ele pra vender Quanto menos danificado melhor Que ótimo, o pneu já era E tem que despistar a polícia agora Nossa, quase bate em mim Ah, quem colocou esse carro aqui na frente? Nossa O cara vai falar Puta, o cara é tudo batido Obrigado Eu sou honrado por te chamar meu filho Por outra mãe Se você sabe o que eu sou É, mas vai dar quanto? 10 mil Eu preciso de 500 mil Nossa, 5 mil É só pra RP mesmo É verdade, é pra opar Meu pau, empina mais Eu vou empinar o meu no teu cu Eu sou otário Esse cara é foda, né? O que? É um xingando o outro aqui no... O texto O texto Pior que não dá... Essa arma não dá pra pegar... Não, mas aqui é simples, Douglas Tá tudo alinhado, é só fazer assim, tá vendo? Pera aí, Gustavo Apareceu alguma coisa pra ofertar Ficou com medinho, hein? Nossa, o que você fez, velho? Puta, sai, 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 sai da rede Por que você fez isso? Que que está acontecendo, Gustavo? A granada caiu no chão, cara Isso é muito ruim, velho Nossa, o que você fez, velho Puta Sai, 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 sai da rede Por que você fez isso? Eu taquei todas as minhas granadas Nós somos horríveis Você morreu? Sobrou só eu agora Agora esse cara tá fudido, ó Pfff 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 Ele ia pegar o caminhão, mano Mas não deu certo Pfff 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 Eu tô nesse atropelamento Nesse cara As granadas sendo erradas Pfff 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 Pode deixar comigo, velho Pfff 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 Ó, matei! Aí chegamos hein, velho. Nossa, foi da hora. Não vai nem pagar minhas granadas que eu tô aqui. É verdade, a granada é mó cara. Eu tô aqui até a lança-missão. Eu gosto disso. Realmente? Eu faço. Quer ver quanto vai ganhar? 5 mil. Acho que vai ser uns 10, vai. Essa é uma história difícil, vai. 8. Nossa, vai ficar 70, finalmente. Ah, mas a gente tá com a granada então, tá vendo? É tudo prático esse jogo. Bom, vambora, né, Gustão? Já é, né? Deixa eu ir pro outro dia, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.